Olá, sejam todos bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família. Aqui você tem informações todos os dias para ter aí sua saúde em dias. Não esquece de no final do vídeo compartilhar essa dica com família e amigos aí nas suas redes sociais. Hoje eu quero falar para você dos benefícios de consumir o chá de boldo com limão. Adicionar na dieta cotidiana o chá de boldo com limão pode fazer uma enorme diferença na sua saúde. Afinal, esses dois elementos possuem muitas propriedades positivas e medicinais. Juntos, então, pode aí fazer um grande efeito de potencial com relação à saúde do teu corpo. Então, com certeza, você vai ficar feliz em conhecer todos esses benefícios. O chá de boldo com limão é um excelente ajudante aí para a saúde. Mas, como tudo na vida, é preciso ter equilíbrio em sua utilização. O ideal é consumir por menos de 30 dias, pois o excesso pode trazer efeitos colaterais. No entanto, você precisa aproveitar bem os seus diferentes potenciais da maneira certa. Assim, o consumo e o resultado serão magníficos. Bom, os benefícios do chá de boldo com limão. Esse é o tipo de bebida que faz toda a diferença quando inserido na dieta, pois suas propriedades medicinais são bastante atrativas. Além, claro, de elas serem inúmeras. O chá ajuda a estimular o funcionamento do seu fígado, por exemplo. Além disso, é uma boa opção para quem está no processo de emagrecimento, especialmente para quem possui uma ação diurética bastante expressiva. Então, se você está precisando perder uns quilinhos extra, esse chá pode ser ideal para você. Outra coisa, para o tratamento de vesícula, ele também é uma boa ferramenta. Isso porque a planta possui um composto que ajuda na digestão dos alimentos pela vesícula biliar. Essa mesma propriedade também auxilia no funcionamento do organismo, melhorando a digestão e combatendo doenças como um gastrite, por exemplo. E o chá de boldo com limão também possui ação antioxidante, que combate os radicais livres que causam doenças como Alzheimer e também alguns tipos de câncer. Você deve estar se perguntando como fazer este chá. Primeiramente, você vai precisar reunir os ingredientes. Nesse caso, eles são poucos e simples. Assim, você vai precisar apenas de uma xícara de chá de folhas de boldo e uma xícara de chá de água e meio limão. Então, a fim de fazer o chá de boldo, você deverá colocar a água para ferver e acrescentar as folhas. Depois da fervura, basta retirar do fogo e deixar a mistura descansar por 15 minutos. Por fim, basta adicionar o suco de meio limão e estará tudo pronto para você beber o chá. Bom, como falei anteriormente, deve ser limitado o tempo do uso de consumo para que você não venha a ter problemas. Você pode tomar uma xícara por dia por um período máximo de 30. Bom, se você tem um organismo mais fraco, esse tempo pode se limitar em até 20 dias. E aí, gostou da dica? Surgiu qualquer dúvida? Então, deixe aqui abaixo nos comentários. Não esquece de compartilhar este vídeo com família e amigos aí nas suas redes sociais. E se você está neste vídeo pela primeira vez, eu te aconselho a se inscrever e ativar as notificações para que sempre que a gente libera um vídeo novo, chegue aí no seu celular. Vou ficando por aqui. Beijo grande a todos e até o próximo vídeo.